Bom, tem o bastidor. O bastidor é que chamou a atenção, porque é a segunda vez que acontece, claro que pode ser uma coincidência, mas houve um atraso de quase uma hora do governador Wilson Lima, fazendo com que esses parlamentares, os dois de fora e os três daqui do Amazonas, aguardassem por ele para iniciar essa reunião, essa agenda. Isso não aconteceu a primeira vez. Quando o ministro Jader Filho veio, também houve um atraso por parte do governador Wilson Lima, o que fez com que as pessoas ali fizessem uma espécie de comparação entre ele e o senador Eduardo Braga. Veja, essa não é exatamente uma característica do Wilson Lima, do governador. Ele não é alguém de atraso, aliás, ele é alguém que é reconhecido por ser extremamente pontual. Mas em duas agendas muito importantes, uma com o ministro e outra com dois parlamentares que são estratégicos para a Zona Franca de Manaus, a gente percebeu esse registro, essa comparação com o perfil de Eduardo Braga quando era governador desses atrasos. Muito bem. Temos mais bastidores em relação a este tema, a essa visita. A gente observou muita movimentação, muita divulgação dos próprios políticos citados por você, né, Rosa, divulgando essa agenda do Grupo da Reforma de Trabalho, o próprio Sidney Leite, Saulo Viana. Houve muita divulgação de material, das assessorias de material dos parlamentares. Tem mais coisa para a gente? Olha, eu penso que eles têm de divulgar mesmo, é um gol de placa que eles fizeram, essa reunião, ela foi muito importante, ela vai ser importante para o relatório, para o resultado final deste relatório. E a última observação é que eu consigo perceber nas falas, e é possível que isso vai ficar um pouco mais evidente, porque sempre começa com as sinalizações e depois os enquadramentos vão aparecendo, é que em alguns pontos de atuação e de discurso não há convergência entre o governo do Estado, os representantes do governo do Estado e a bancada do Amazonas e os próprios técnicos do governo federal. A gente está percebendo quem consegue acompanhar mais detidamente detalhes a respeito da tramitação desse assunto, que ele é um assunto mesmo complexo, mas a gente consegue perceber que há umas divergências aí e a gente vai acabar percebendo essas sinalizações de forma mais clara no andamento, quando essa proposta ficar mais entendida, mais definida sobre o que vai acontecer aqui com a Zona Franca de Manaus.